Neste momento, Deus, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Tudo é paz e fé, somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é paz e fé, somente crer. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. E esperei com paciência no Senhor. No Senhor, esperei com paciência. E Ele se inclinou para mim, e me ouviu meu amor. Eu sou um pobre necessitado, mas o Senhor está cuidando de mim. Eu sou um pobre necessitado, mas o Senhor, o meu pastor, está cuidando de mim. Amém. 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 O servo de Cristo segue as pegadas. Amém. Presidentes, a característica de um servo de Cristo, que no sentido bíblico é um filho de Deus, segue as pegadas, rastros, caminho, de quem? A pergunta é simples, portanto, tem uma resposta simples, ao alcance de todos, de todo entendimento. Um servo de Cristo segue as pegadas. Então, segue as pegadas de Cristo. Do Senhor Jesus Cristo. No sentido da palavra, o profeta de Deus está usando o termo, a palavra Cristo. Isto quer dizer um servo ungido, com o mesmo Espírito Santo, que ungiu ao Senhor Jesus Cristo. Para ser Cristo, ele teria que ser o ungido do Senhor. Porque Deus, como Pai, reina. Deus, como Filho, opera o sacerdócio, intercede. E como Espírito Santo, ele ilumina, ele mostra o caminho, as pegadas do ungido. Portanto, o salmista está dizendo no salmo 40, o que todos bem conhecem, é muito citado. Para conseguirmos chegar na estatura do varão perfeito, estatura esta que é composta de sete virtudes especiais. Mas, notemos que essas virtudes não devem operar somente como frutos do Espírito Santo, como muitos acreditam ser a evidência do batismo do Espírito Santo. Mas aí não opera simplesmente como fruto. O fruto depende muito da seiva, depende em tudo da seiva, das raízes. Então, essa estatura, fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal, é uma questão de estrutura. É uma questão de ser uma árvore daquela natureza. Ora, o Espírito Santo tem muitos outros frutos, além de fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Muito embora, quem tem essas sete virtudes, opera também todos os demais frutos do Espírito Santo que não estão relacionados por São Pedro, em sua segunda carta, capítulo 1, quando ele traz exatamente essa estatura do homem perfeito. Ele afirma que aquele em quem não habita, em quem não opera, aquele que não tem estas coisas, é cego, nada podendo ver ao longe. Então, o profeta de Deus afirma, um servo de Cristo segue as pegadas. Ora, seguir as pegadas significa exatamente andar no mesmo caminho. E ninguém pode entrar por este caminho de uma forma impura, porque ele é um caminho real. Sendo um caminho de espinhos, um caminho estreito, que conduz à vida eterna. E, ao mesmo tempo, não é para quem quer, não é para quem corre, é para quem Deus chama. Tem chamado através de sua presciência. E assim, ele predestinou e assim ele elegeu. Isso está em Efésios, capítulo 1. Então, encontramos que a eleição e a predestinação parte exatamente da presciência de Deus. Vamos dizer assim, sabendo, conhecendo a você desde antes da fundação do mundo, sabendo que você creria no ungido do Senhor para o seu determinado dia. Então, ele já colocou o seu nome no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. E isso chama o conhecimento para três operações divinas especiais. Onipotência, onisciência e onipresença. Por isso, para Deus não tem passado, presente, futuro. Ele não é sujeito ao tempo. Estes milhares de anos que temos aqui nesta labuta, desde a queda no Éden, não significam nada diante de Deus. Isso é como um dia. É como poucos dias, minutos e coisas assim. Para a humanidade, uma vez sujeita ao espaço, ao tempo, à matéria, é que temos este longo tempo de séculos, mais séculos, mais séculos, mais séculos, e pessoas saindo da vida, entrando na história. Mas não é bem assim diante de Deus. Deus nunca se frustrou com a queda dessa criatura máxima dele, que é o homem. Tendo atributos de salvador, de curador, de libertador, ele permitiu a queda. Sem dúvida alguma, isso teve que acontecer com um propósito. E para aqueles que estão sujeitos à dimensão humana, isto quer dizer, sujeitos ao espaço, ao tempo, à matéria, então, isto tem um curso para cada pessoa de 80 anos, pela robustez que tem, chegando ao cansaço, ao enfado, e, por fim, a religião dedica à criança, casa os jovens e sepultam os velhos. Mas a coisa não para por aí, uma vez que segue-se as pegadas. Uma vez trilhando este caminho sob predestinação e eleição, tendo o seu nome no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, por consequência, você é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e recebe o dom do Espírito Santo. Não os dons do Espírito Santo, mas sim o dom do Espírito Santo. Aí é fácil você, nós, concordarmos, de acordo com as Escrituras, quais são as pegadas de Jesus. Ora, nós vamos para a Galiléia, começamos na manjedoura e vamos aí pela sua peregrinação como criança e depois, como adulto, aí você passa pelas praias da Galiléia, você multiplica os pães, você estava lá quando ele estava fazendo isso, curando os cegos, ressuscitando os mortos e assim por diante. Tão penosa, não? Vai para o monte da tentação, fica 40 dias sem comer e sem beber, tentado por Satanás, usa as Escrituras para vencê-lo e você vai seguindo as pisadas, as pegadas deste mestre. Que coisa tremenda, maravilhosa! Isso, então, o que faz acontecer? Essas pegadas não terminaram no Calvário e nem tampouco na sepultura, porque mesmo lá ele continuou o seu ministério. Você sabe que ele foi pregar para os espíritos rebeldes dos dias de Noé e, ao fazê-lo, ele identificou com todos aqueles que esperaram nele, como Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi e assim por diante. E os trouxe para eles gritarem quando disseram, quem vem aí? Eles gritaram, é o rei! Que rei é este? É o rei da glória! Olha, as pegadas de Jesus já não são mais tão sangrentas, tão sofredoras, por isso ele disse, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Porque elas vão terminar aonde? Na sepultura? Elas vão terminar aonde? Lá embaixo, na pregação, as almas encarceradas hoje? Não, 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 não. O profeta de Deus para esta era foi levado lá, na região dos perdidos. Ele disse que faria tudo para impedir uma pessoa ir para aquele lugar. Quando ele estava caindo por ali, no abismo, para ir na região dos perdidos, ele gritava por sua mãe. Sua mãe não respondia. Gritou pelo seu pai, tampouco, respondeu. Gritou por Deus. Nada, nada podia valer-lhe. E que tristeza! Mulheres de unhas pintadas, olhos pintados, cabelos cortados, e aquela agrura terrível, aquele desespero terrível, aquela angústia terrível, rangendo os dentes. Quando ele voltou daquilo, ele disse que daria dez mil vidas, se pudesse, para impedir que as pessoas fossem para aquele lugar. Mas, veja só o paralelo das pegadas de Jesus. Logo, Deus o levou na região dos salvos, na sexta dimensão. Que coisa tremenda foi isso! Que coisa maravilhosa! Sabendo que as pegadas de Jesus ainda não terminaram ali. Quando ele voltou daquela êxtase, além da cortina do tempo, a expressão vem novamente, eu daria dez mil vidas, se eu tivesse, para encaminhar o povo para aquele lugar. isso tudo é que tem feito as pegadas do ungido, do Cristo, filho do Deus vivo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a razão de Deus se manifestar. Não há outra razão, não há outro motivo. Não é formar religião, não é dar formalidade religiosa, espírito religioso. Não é fundar uma organização religiosa. Ah, sim, daria dez mil vidas, se eu pudesse colocar toda a humanidade a seguir aquelas pegadas de Cristo. Isto porque nós sabemos, de uma forma natural, como filhos de Deus, revelados pelo Espírito Santo, pela predestinação, pela eleição, porque a pessoa que não é predestinada, que não é elegida, ela não pode ter a revelação completa dessa estatura ungida do homem perfeito de Deus. Isto é em relação a Deus. nós alcançamos esta graça por representação e praza, graças, praza a Deus, graças a Deus, por sabermos que não terminou ainda ali as suas pegadas. não pararam, não terminaram no Calvário, não terminaram na quinta dimensão, não terminaram na sexta dimensão. Logo, o que acontece? Paulo diz, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que dormem, como os demais que não têm esperança, como os demais que não têm esperança, como os demais que não entraram pelas pegadas de Cristo. Que assim como Jesus ressuscitou dentre os mortos, aqueles que dormiram em Cristo também ressuscitarão primeiro. aí, então, ele escala essa última trina, jornada de Deus, alarido, voz do arcanjo, trombeta de Deus. Você sabe que eu estou citando primeiro as Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13. E agora vem a grata satisfação, a certeza absoluta, a recompensa por termos entrado por estas pegadas do ungido, como ungidos do Senhor que somos. Não, não trilha essa jornada, não trilha estas etapas se não tiver a mesma unção. É fácil entender isso, isso que quer dizer Cristo em você, esperança da glória. porque o mistério tripse é Deus em Cristo, Cristo na igreja, Cristo em você, a igreja no reino restaurado. Veja que pegadas, ainda temos o arrebatamento, as bodas do cordeiro, ele mesmo servindo, ele mesmo servindo numa mesa de milhares e milhares de quilômetros, enxugando as lágrimas, satisfação, alegria, por que que eu não fui melhor? Por que que eu não servi? De uma maneira mais dedicada, seria isso? qual o sentimento que vai operar naquele instante nas bodas do cordeiro que nos levará a chorar? Eu não posso afirmar com certeza, mas, segundo a palavra, ele vem com aquele manto enxugar as lágrimas para nunca mais chorarmos. mas ainda não terminou as pegadas do mestre. Agora, sim, mudando como um ator, ele não é cordeiro mais? Não há trono de intercessão? Desde que se deu o arrebatamento, que está em pleno curso, em pleno acontecimento, agora? Não, ele agora é rei, agora é aquele leão que João viu lá em Apocalipse 5 e que quando olhou viu o cordeiro sangrento com sete pontas. Lá, não o primeiro-ministro, não o segundo-ministro, não o terceiro-ministro, não um parlamentarismo de três pessoas distintas? Não. Não o presidencialismo, mas sim uma monarquia, rei dos reis, senhores dos senhores, milênio, lua de mel, do cordeiro, do filho de Deus, do rei, dos reis, do pai da eternidade com sua esposa eleita, Satanás amarrado por mil anos, por uma cadeia de circunstâncias, por não poder encontrar ninguém para fumar um cigarro sequer. isso é maravilhoso, que pegadas maravilhosas, terminou aí? Não. Agora ela já está com ele trabalhando. Logo vem a segunda ressurreição, veja Apocalipse 20, o julgamento do trono branco, Gog Magog, Satanás é vencido, é vencido uma vez por todas, lançado no lago de fogo com seus adeptos, com seus anjos, com seus ministrantes, falsos, ungidos, como os egípcios afogaram no mar por entrarem pelas mesmas pegadas de Israel, eles serão sucumbidos por terem entrado também pelas mesmas pegadas. do profeta de Deus, usando suas mensagens. Deus te abençoou. Deus me abençoou nesta hora. Vamos seguir as pegadas do ungido em nome de Jesus Cristo. Amém. O que habita no abrigo de Deus, estará sob as sombras do amor, sobre ele não virá nenhum mar, e em suas asas feliz e verás. Oh, eu quero habitar no abrigo de Deus, só ali encontrarei paz e profundo amor, e delícia sem parar, comunhão de escutar, e pra sempre seu nome exaltar. Busque a vida no abrigo no abrigo de Deus, muito felizes pra sempre estarão, anjos guardam suas vidas e saúde, e seus pés nunca nunca resbalarão. Oh, eu quero habitar no abrigo de Deus, só ali encontrarei paz e profundo amor, e delícia sem parar, comunhão de escutar, e pra sempre seu nome exaltar. o que habita no abrigo de Deus, para sempre seguro estará, caia um mil ou dez mil ao seu lado, mas a ele nenhuma cairá. de escutar, oh, eu quero habitar no abrigo de Deus, só ali encontrarei paz e profundo amor, e delícia sem parar, comunhão não desfrutar, e pra sempre seu nome exaltar. não não desfrutar, desfrutar, desfrutar. desfrutar, não desfrutar, não desfrutar, desfrutar, Obrigado.